A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí As taídas aqui pra não Pra não escapar Escapou, velho Inacreditável, velho E aí E aí E aí Pegou Minha Tô com não Minha garoto Escapou, velho Pegou, velho Vem, garoto Vem, garoto Não vai escapar, garotão Pelo amor de Deus Vem cá, venha Ô, garoto Tira a unidade, galera Acabou, velho Hoje não é meu dia, não Olha Pelo amor de Deus Pegou, vai escapar mais, né Inacreditável, velho Inacreditável, velho Ali Vamos ao ver Seis Escortem 2 Segura Adicional Para